Bom, já estamos nos preparando para os preparativos do Natal. Como de costume, aqui no Parque da Cidadania, sempre temos ornamentos, várias peças importantes, muita iluminação para lembrar esse período importante em que vivemos. Vou conversar aqui com o Marco Antônio Aires, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui de Teresina, que vai explicar melhor qual o andamento desse processo de decoração natalina aqui no Parque da Cidadania. Tudo bem? Estamos aqui com grande satisfação, em primeira mão, comunicando à sociedade terezinense, que dia 3 de dezembro o prefeito fará a abertura inicial do Natal de Teresina, iniciando aqui pelo Parque da Cidadania. Aqui, normalmente, já se tornou tradição a gente comemorar essa festa com os terezinenses, aqui nesse parque, que é um parque muito iluminado, muito seguro, e que mostrou um ponto de concentração e de divertimento dos terezinenses. Então, aqui nós iremos à Prefeitura, através do prefeito Firmino, destinou uma verba de R$ 830 mil para que a gente fizesse a decoração natalina. E a novidade, fora o tema, que é o tema infantil, o tema da criança, onde irão ter casas de Papai Noel em verdadeira grandeza, de fato, onde os meninos terão um diálogo com o Papai Noel, teremos o videomapping, que seria uma projeção, que será uma projeção no prédio da estação ferroviária, no fundo do prédio, que é simétrico igual à frente, onde você terá, em verdadeira grandeza, aquela novidade de janela falando com outra janela, e muita animagem, vai ser muito bonito esse Natal, esse ano. Já está bem encaminhado, né? Bastante encaminhado, a gente já tem a tradição de fazer, junto com a sociedade, essa alegria do Natal. Será mais extensa esse ano a exposição natalina, porque o ano passado foi no dia 10 de dezembro e hoje nós estamos abrindo uma semana antes. O prefeito já determinou dia 3, está convidada a sociedade e toda a população de Teresina para comparecer seis e meia da tarde, para junto com o prefeito fazermos essa abertura oficial do Natal. Muito bem, eu agradeço as informações, eu volto com você aí no estúdio.